Condição Estrada Liga, Posto Remixio, Couto Total, Causa Rússia e Inundação, Finalize. Comunidade Rio, Seno Loures, em Lima, Macacê, Suba Estrada, Né. Autoridade Posto Administrativo Remixio, na liderança comunitária, incluída na insira, realiza sábado, fim de semana, Né. Ceremonia ritual e a forza tuto um quero. Hori russo licença da natureza, atu lo que dá no fone. Tamba Estrada Tuan Liga, Posto Administrativo Remixio, Couto Total, Causa Rússia e Inundação, Finalize. Administrador Posto Administrativo Remixio, Jacinto Mendonça Teten. Iniciativa, né, facilita a comunidade sira, atua o seu supermercado, não trata documentos rumo a ir ao município. E toda a bota da Remixio, a surra, agora, nem a cara. E a gente tem transportação, nilio, vai, nilio, vai, nilio, roda economia, nilio, atutama, posto Remixio de Liga, vai, nilio, município, não vai, nilio, cidade de Lili, né, estrada, coto total, coto fatintolo, neve, toran, teptevesse. Tamba Estrada, né, vem, ma, que liga, rússia simpantiga, tamo vai remixio vila, né, tu, agora, força e mania, né, la Bela resolveu, né. A autoridade posto, né, o superministério competente, atua apoio, nilio, facilita a comunidade sira. O governo central, nilio, obras públicas, nilio, ame, buka, prato, rató, iha, loron, ida, rúamai, mas, nilio, ame, buka, atuhalo, buka alternativos, atu, rune, horibele, anu, infila, fale, ba, oi, kata, ka, tinan, sanulu, ka, ruanulu, ba, oi, ita, tem que resolver estrada, lemma, tamo, perdemi, siu, tem que ir a estrada alternativa suruma. Tamba, nilio, hus, idacarai, né, atu, dihan, dite, kata, ka, o governo, bele, fakar, osan, tinan, tinan, mebe, osan, se estragare, tamba, raine, nine, mudane, laos, oitwanda, ne, barak, pergeceran, tanah, ne, tinan, tinan, sempre, ia, helade. Hafoing, ne, liana, insira, hamulak, no, harohan, ba, natureza, odihusu, tulun, atu, haraik, matak, malirin, odihloke, stradafon, nu, ne, bele, facilita, sidadan, sira, atua, sesu. Irmer, ra, un, or, kero, tutu, ne, lo, kera, u, mati, ar, bel, her, hodalala, aadha, bel, her, metalala, utir, huom, fisilililani, ful, bul, kasisi, fetamralani, jahan, le, lasi, ni, da, raya, taman, ni, da, sesu, bel, haute, nor, mawa, sel, bel, ben, nor, raya, ket, bel, batet, nor, erlala, fis, bel, kintan, nor, erlala, sul, abal, du, hur, fra, le, batman, se,id, lum, hil, man, tita, de hil, man, ei, fis, nu, kan, ni, da, rataba, ni, da, indreka, bel, kubi, hasar, bel, forsat, uku, bel, hohtate, tenu, bel, her, lala, de, kibel, kintan, pal, bel, lalaba, li, u, kune, kini, tar, bar, nem, mata, estrada seke, ha, hu, hu, si, foho, kero, tutun, ba, kikra, sa, mi, ain, lulilão, li, u, meran, aikua, rema, afu, entama, ba, vila, posto, remexiu, enquanto, posto administrativo remexiu, composto, si, su, kualu, hototal habitante, li, u, rihun, san, u, luresin, hu, si, município, eliu, tome, fernandes, erteteli.